Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo é um mini unboxing, tá gente? O que isso quer dizer? Eu fiz algumas comprinhas ali perto da semana do consumidor, algumas foi na semana do consumidor, outras é que tinha pra chegar, que foi feito antes, pré-venda e tal, e aí estava pra chegar aqui em casa. E eu já tinha postado o unboxing da semana do consumidor, como vocês já assistiram, obviamente, e eu disse, ah não gente, o pessoal não pode ficar sem ver minhas outras comprinhas, né? Então eu fiz esse mini unboxing que vocês vão acompanhar aí, vai ser de vários dias, obviamente, tá? Tem mais algumas outras comprinhas pra chegar que não apareceram nesse unboxing, mas que eu ainda não tenho previsão de quando chega, mas quando for chegando eu vou gravando pra vocês e vou mostrando, tá? Pode ser que eu mostre nos vlogs de leitura, que vão passar a ser semanais, como vocês sabem, mas vem no titulozinho, tipo, vlog de leitura mais um unboxing, mais um recebido, alguma coisa do tipo, eu coloco no titulozinho, tá? E quando for mais de um livro eu gravo mesmo um unboxing aqui pra vocês, tá gente? Então é isso. Falei demais? Falei demais. Mas era só pra explicar pra vocês, então vocês vão ficar aí com o vídeo que eu gravei nos dias aí que eu recebi os livrinhos, tá gente? Espero que vocês gostem. Acompanhem aí. Ah gente, e lembrando pra vocês aqui, já que vocês vão acompanhar aí comprinhas minhas, se você se interessar por qualquer livro que eu mostrei aí pra vocês, ou qualquer coisa que vocês queiram comprar, gente, na Amazon, usa o meu link. Por favor, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da Amazon. Vocês não irão pagar nada a mais por isso, mas eu irei ganhar uma porcentagem na Amazon, tá? Então vocês vão estar me ajudando, ajudando eu a crescer aqui no canal. Então, por favor, qualquer coisa que vocês quiserem comprar na Amazon, seja post-it, seja livro, seja TV, seja celular, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, não importa o que seja. Se você for comprar na Amazon, usa, por favor, o meu link pra você ajudar a patrocinar aqui o canal e vocês não irão pagar nada a mais por isso, tá bom? Então é isso. Acho que dei todos os recadinhos, então vocês vão acompanhar agora as minhas comprinhas aí que eu fui recebendo no decorrer dos dias aí anteriores, tá, gente? Oi! Gente, aparecendo aqui no videozinho abrindo uma caixinha que chegou agora. Acho que eu já era dia 16 de março e acabou de chegar uma caixinha da Semana do Consumidor. Já tá aberto, gente, porque eu gravei vídeo lá pra minhas redes sociais. Mas, enfim, não tem problema, né? Que é só a caixinha, tá? Tcharam, gente! Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Nessa versão aqui da... Como é o nome? Da Mina Lima. Que eu estou colecionando, eu já tenho o primeiro e aí tava barato o terceiro. E eu comprei. Gente, essa versão é simplesmente maravilhosa porque aquela versão lá que tem... Coisas que dá pra mexer. Me esqueci o nome, mas essa versão é estupidamente linda. Não vai dar pra eu mostrar aqui com riqueza de detalhes, mas, ó... Tipo, esse daqui é o mapa do maroto. Eu tenho medo de ficar mostrando e acabar coisando alguma coisa. Prejudicando, né? Então, eu fico meio assim de ficar abrindo, tá, gente? Olha, essa daqui é linda. Cadê? Ó. É belíssima essa. Mas, se você me segue nas minhas redes sociais, gente, eu dei uma... No vídeo de lá, eu abri e mostrei com um pouco mais de detalhe, tá? Ou essas ilustrações aqui. Mas aqui eu fico com muito medo, né? Mostrando assim. E também tem, gente... Tem outra aqui. Mas também tem, gente, ilustrações, tá? O livro é todo, ó... Cheio de ilustrações. Esse livro é um luxo, uma riqueza de detalhes e de beleza, gente. Tá? Eu considero esse livro aqui só pra edição de colecionador. Só pra ser bonito mesmo. Porque eu jamais teria coragem de ler nesses livros, tá? E perfeito, gente. Esse daqui eu chuto a dizer que é mais bonito do que os outros dois primeiros. Ele é muito lindo, gente. E o terceiro, muito, muito bonito. Mas é isso, gente, tá? Só passei pra mostrar aqui pra vocês. Então até daqui ao próximo take. Que pra vocês é um segundo. Pra mim pode ser dias e dias, tá, gente? Beijo. Oi, gente, do meu vídeo de unboxing. Enfim, gente, chegou os últimos livros da Semana do Consumidor. Um favorzinho do vizinho, da Christina Forrest, da editora Verus. Que eu também comprei na Semana do Consumidor. Que foi um dos que também demorou, né? E, ó, gente, tem orelhinha. A diagramação é padrão da galera, né? Bem, as letras são bem grandinhas. O livro, ele não é grandão, tá? O livro só tem 333 páginas. Tá, gente? É isso. Beijo até o próximo take. Oi! Gente, tá aparecendo aqui no vidinho de unboxing. Porque chegou uma caixinha pra mim. Da Fruto Proibido. Que eu comprei no final do ano passado, gente. Comprei no final do ano passado uma pré-venda. Que é... Vou mostrar pra vocês. Gente, eu tô triste. Porque um dos brindes vinha dentro de um saco. Eu não posso mostrar pra vocês, tá? Mas vem dentro de um saquinho assim, ó. E aí eu não sabia que vinha um cardzinho dentro. Eu acabei rasgando o card, gente. Porque na hora que eu fui cortar... Olha isso aqui. Mas eu vou passar um durex. É um card que eu não vou poder usar de, tipo assim, expor. Então, eu tô mais tranquila. Porque se fosse, por exemplo, um pôster, eu ia ficar muito triste. Mas é um cardzinho que eu não posso expor. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos. Eu tô tampando... É, vocês sabem, entendeu? Por isso que eu não posso expor ele, então... Mas assim, tô com dor no coração, tá? E pra quem não sabe, gente, é o livro Love in the Dark. Gente, da Elle Morgan. Tá? O Amor Pode Se Destruir. Parte 1. Então, assim, gente, tô extremamente empolgada. E que livro lindo, gente. Vocês não têm noção. Ele é bem grandão. E olha isso aqui, ó. Tá vendo que tem uns detalhes? Ai, perfeito, gente, ó. Mostrar os detalhezinhos pra vocês. Eu abri pro TikTok e pro Reels. Caso vocês queiram ver eu abrindo. Ó. Olha isso, gente. A diagramação é boa, tá? Só não tem muito espaçamento aqui e aqui. Mas é boa, tá? A diagramação. O livro tem... 585 páginas. Então é bem um calhamaçozinho e diz, a história continua. Gente, meu Deus, tô empolgada. Apesar de eu não estar na vibe do Dark Romance. Mas será que esse livro vai me trazer pra vibe do Dark Romance de novo? Porque eu até abandonei a sombrana Adeline, né, gente? Porque eu não tô na vibe. Mas deixa eu mostrar pra vocês os outros brindes. Veio também um pôster. Ai, perfeito. Veio esse outro pôster também. Imitando o tabuleiro Ouija. Ai! Ai, gente, veio. Obrigada pela sua compra. Desejamos uma ótima leitura cheia de lágrimas, surtos, risadas e também muito prazer. Até porque eu não sou um fruto proibido pra você ser santo, não é? Esperamos que tudo tenha chegado certinho. Mas caso não, você pode acabar com a nossa raça. Caso tenha amado o seu recebido, não deixe de postar aquela fotinha muito sem vergonha marcando a gente no nosso Instagram. Ai, eu amei, gente. Aí veio esses cardizinhos com as capas do livro. Tinha nessa capa aqui, ó. Que eu não comprei nessa capa. E tinha nessa capa aqui que foi a que eu comprei. Tá? E aí... Ai, gente, eu tô tão triste com o brinde. Ai. Queria tanto falar pra eles, assim, que... Que sem querer eu rasguei pra ver se eles mandavam outro. Mas seria muita covardia, né? Da minha parte. Mas enfim. Ó. Veio dois marca-páginas, né? Com a capa dos livros. Nada que eu não comprei, a que eu comprei. Veio também... Tipo... Esse aqui, ó. Da... Da fruto. Não sei o que é. Veio também esse outro cardzinho aqui. Que diz que é spoiler do final do livro. Mas não sei. Aí veio... Veio dois bottom. Um com o nome Love in the Dark. E o outro com aquela fotinha lá do pôster. Não tem? Ó. Que lindo. Ai, gente. Perfeito, né? E veio também um chaveirinho. Com o nome Love in the Dark aqui. E um espelhinho do outro lado, ó. Ai, gente. Ai! Já tava esquecendo. Já tava esquecendo pra vocês, gente. Veio também... Veio também o... A Eco Bag. Ó. Love in the Dark. Ó. Belíssima. Tá um material muito bom, tá, gente? Muito, muito bom. Apaixonada, gente. E pra quem não sabe, eu comprei... Esses dias também. Acho que foi dia primeiro mesmo. Outro livro lá na Fruto Proibido. Mas que só vão ser enviados depois da pré-venda, né? Comprei na pré-venda. Então... Ai! Tô empolgadinha! É isso, gente. Beijo. Oi! E aí, unboxing. Assim, chegou dois livros aqui em casa. No sábado... Dia... Meu Deus, que dia foi sábado? Não vou lembrar. Mas sábado de abril. Foi dia 6. Dia 6 de abril. Chegou dois livrinhos aqui em casa. Só que na hora que chegou, gente, eu estava assistindo um filme com minha mãe. Então eu abri pra minhas redes sociais e simplesmente esqueci de abrir aqui no unboxing. Mas vou mostrar pra vocês quais foram, tá? O primeiro foi Nada a Declarar, de Karen McManus. Vai ser o livro desse mês, do meu clube de leitura. E estava super barato, gente. De 68 a 64. Estava por 28 reais. Então já adquiri, né? Ó, ele é belíssimo, gente, por dentro. A diagramação aqui pra vocês, tá? Ó. Ele é um livro bem... Ai, tem... Aqui também. Ele é um livro curtinho. Daquele tamanho pequeno, né? E curtinho. Esse livro, eu acho que ele tem... Eu acho não, né? Eu vou olhar agora. Ele tem 427 páginas. Mas por ele ser nesse tamanho menorzinho, eu acho super que ele é bom de ler, sabe? Ele é da Galera Record. Então, a diagramação, ela é bem confortávelzinha. A letra é bem grandona, né? E o outro foi a Rainha da Terra do Nunca. Que eu comprei na pré-venda e chegou no sábado também. De Mixed Crow. Tá? Esse é o terceiro volume da série do Rei da Terra do Nunca, né? É a série Vicious Lost Boys. O nome da série. Tá? E esse é o terceiro. Tô louca pra ler ele. Porque eu amo essa série. Eu já li os dois primeiros livros. Tem vlog aqui no canal, acho que já dos dois, tá? Que eu li. E esse é o terceiro. Estou super ansiosa pra ler. E eu comprei na pré-venda. Ele tem uma diagramação muito boinha. Deixa eu pegar uma parte. Sem ser capítulo, assim. Ele tem uma diagramação boa. E eles são livrinhos fininhos, né? Então, eles são rapidinhos de ler. Esse daqui tem 270 páginas. Todos os livros dessa série não passam de 300. Acho que nenhum tem 300 páginas. Todos são 200 e alguma coisa. Então, são livros bem rapidinhos de ler. Super dá pra ler em um dia só. Aí vem o card dos irmãos, os gêmeos. O Cass e o Bash, tá? Os gêmeos. Esquece e o Bash. Aí veio o card do Venni. Que é um dos meus favoritos, gente. Olha isso. Maravilhoso. Perfeito. E o card do Peter Pan. Obviamente. Perfeito. Maravilhoso. Esses dois aqui, ó. Eu entenderia, sabe? A Win querer dividir os dois. Beijo. Até o próximo take, gente. Olá, pessoal. Do meu unboxizinho caótico de vários dias aí. Que foi, gente. O exorcismo da minha melhor amiga de Greg Endings. Publicado pela Intrínseca. Gente, eu não sei dizer se é uma história real. Gosto dessas coisas de... De terror. E aí eu achei lindo, gostei e comprei. Mas eu não me lembro mais se... Se a moça falou se é baseada em fatos reais. Se não é. Então eu não me lembro mais. Porém, foi esse daqui que chegou, ó. Esse livro é belíssimo, gente. É de capa dura. O corte de página, ele é todo colorido. Tá por dentro. Ele tem essas... Fita. Que não é fita cassete, mas... Esqueci o nome dessas fitas. E aí, ó. É tipo de... Não, não é de esquete. Ai, gente. Esqueci o nome dessas fitas. E olha que é da minha época. Mas eu esqueci. E aí, ó. A diagramação. Eu acho que ela é padrão. Padrão da intrínseca, tá? É uma diagramação boa. O livro não é muito grande. Tem exatamente... 313 páginas, tá, gente? Então é um livro curquinho. Belíssimo, né? E, gente. Nada a ver com livros, assim, de leitura. Também chegou uma compra que eu fiz. Que foi do meu vadimeco atualizado. Né? Pra quem não sabe, eu sou formada em Direito. Estou estudando pra passar na UAB. E quem é estudante de faculdade ou pessoas que trabalham já nessa área do Direito, tem que ter um vadimeco atualizado, né? E o meu estava extremamente desatualizado. E eu sou muito do papel, né? Então eu gosto de grifar e escrever essas coisas. Então, comprei o meu vadimeco 2024 atualizado. Veio com essas duas fitinhas. Tá nada demais rosa pra combinar comigo, obviamente. Né? Nada demais, gente. É o vadimeco normal da Juiz Podium, tá? Eu gosto mais dos vadimecos deles. Da Juiz Podium. E aí, com ele, veio novidades legislativas de 2023. Porque nós estamos em 2024, né? Não tem como vir as novidades legislativas já aqui, né? Mas, tem aqui as novidades. Aí vem comentadas e tal. E eu comprei também, junto, esses... Marca... Marca fácil, não. Eita, uma cachorra. Eu vou abrir porque eu vou colocar agora no livro, no vadimeco. Então, eu vou abrir com vocês. Se eu conseguir. Tem esse... Bora aí. Se eu conseguir abrir. Ó. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Ó. Ui. Tem uma impressão. É assim, ó, gente. São partezinhas, ó. Tipo, da legislação e tal. Pra você se situar, tipo, CPP, CDC. Enfim. Oi, gente. Chegou dois pacotezinhos pra vocês. E eu vou explicar tudo, tá, gente? Eu vou começar pelo pacote menor e deixar o maior pro final, né? Que eu não sou besta. Ó, gente. Vou abrir primeiro esse pacotinho aqui, que é menor. E deixar o maiorzão pro final. Esse pacote, gente, é... Da pré-venda que eu comprei na Amazon. E vocês já devem imaginar do quê? Já devem imaginar. É de Promessas Cruéis. Tá, gente? Que eu comprei na pré-venda. Que eu estava louca pra ler. Porque eu li recentemente o primeiro volume, né? Vocês sabem disso. Divinos Rivais. Tem até vlog no canal lendo Divinos Rivais. E eu amei bastante. Ai, Maria, tem dois plásticos. E aí, quando abriu a pré-venda, eu não pude perder, né? Porque eu queria que viesse com os brindes. Ó, gente. Promessas Cruéis. Que é o segundo volume. Eu não sei se é uma duologia. É, duologia. Então, essa é a finalização, né? De Divinos Rivais. E, gente, esse livro é belíssimo. Ó, o primeiro diz Querida Iris. E nesse diz Querido Roman. Que é o boyzinho. E, ai, esse livro é perfeito, gente. Ele tem a pegada do primeiro, né? Mas com algumas coisas diferentes. Mas tipo, diagramação. Essas coisas é igual ao primeiro. E esse livro parece ser mais grossinho do que o primeiro, tá, gente? Esse daqui tem... 542... Bloqueou. Esse livro, gente, tem 542 páginas. E o... Um das coisas principais que aparece nesse livro é a nossa maquinazinha de datilografar. Que eu acho belíssima. Queria ter uma rosa. E, gente, a editora é a Globo, tá? É a Alt, na verdade, que faz parte da editora Globo, né? Eu comprei, eu não me lembro, gente. 50 é alguma coisa? Saiu na pré-venda? Eu não vou lembrar. Mas eu deixo aqui, embaixo, tá? E veio com brindes, né? Já que foi uma pré-venda. Vou mostrar pra vocês os brindes. Veio marca página. Aqui atrás tem uma frase. As almas deles não eram espelhos, mas complementos, constelações, que ardiam lado a lado. A frase. Veio... Um adesivozinho de uma máquina de datilografar. Que fofinho. Não tá dando pra ver? Tá? Tá. É holográfico o adesivozinho. Ó, bem brilhoso. Aí veio... Veio isso. Da capa do primeiro livro, Divinos Rivais, e atrás tem uma frase. Mesmo no silêncio, espero que encontre as palavras que precisa compartilhar. É a frasezinha desse. E veio a versão desse, que é a Promessas Cruéis. Eu adoraria ver sua superioridade arder em esplendor. Adoraria ver suas palavras pegarem fogo com as minhas. É a frasezinha que aparece aqui. Não é imã, não é nada, gente. É um papel, tá? Um mini... Mini card. Um bem mini card. E veio a coisa mais linda dos brindes, que é a ecobag. Ó. Uma ecobagzinha de Promessas Cruéis. Aqui na frente é o quê? Só o nome? É. Aqui na frente é só o nome, Promessas Cruéis. E aqui atrás vai ser um violino. É um violino, né? Aqui? Um violino. E notas musicais, que provavelmente vai ter a ver com o livro, né? Então, esse foi o primeiro que chegou. E aí a gente vai pra caixa maior. E antes de eu abrir a caixa maior, eu quero explicar pra vocês. Porque algo nessa caixa maior me deixou, assim, bem chateada, gente. Por quê? Esses livros abriram... É de autora nacional, tá? Eles abriram pré-venda no ano passado. Se eu não me engano, em setembro do ano passado. E duraria a pré-venda até novembro, se eu não me engano. E os livros seriam enviados justamente em novembro pras pessoas. Só que aí, chegou novembro, passou a Bienal do Rio de Janeiro que teve. E a autora disse que não conseguiria enviar em novembro por conta da Bienal. E alguns brindes ainda não tinham chegado. Então, ficou pra dezembro. Chegou em dezembro. Também não foi enviado. E eu acho que a autora não tinha comunicado. Depois foi que ela veio gravar stories dizendo que seria enviado no começo deste ano. Que aí, chegou janeiro, não foi enviado. Fevereiro, não foi enviado. E aí, em março, começou a ser enviado de algumas pessoas antes de outras, né? Tipo, tinham vários combos. Tinha um combo mais simples e o combo mais cheio, né? O combo com mais coisas que foi o que eu comprei. Então, foi enviado por combos. Então, quem comprou o combo mais simples, acabou recebendo antes. E os combos mais cheios ficaram pro final. E aí, teve problema com o transportador. Gente, sei que foi o maior rolê. Só consegui receber a caixa hoje, que é no final de abril já. Hoje é 25. 25, né? Hoje é 25 de abril. Foi quando eu recebi a caixa. Então, isso me deixou um pouco chateada. E quase seis meses de espera pra um livro. É muita coisa, né, gente? Quase seis meses, não. Foi mais seis meses, não foi? É seis meses. Seis meses, então, assim, gente. Isso deixa um pouco as pessoas chateadas, né? Mas, enfim. Ah, e também teve um negócio com brindes. Porque na foto, na imagem do site, o brinde era de um jeito. Principalmente as velas. As velas pareciam que vinham em uns potes, assim, tipo vidro. E quando a autora mostrou os brindes, vem numa latinha de alumínio. Então, teve aí um problema, né? Que é fazer o quê, né? Uma pessoa formada em direito, né? Fica querendo ver além tudo, né? Porque quando a gente botou uma imagem e a gente não especifica que a imagem é meramente ilustrativa. Então, o consumidor tende a imaginar que o que tá na imagem é o que realmente vai chegar na casa da gente. Então, assim, algumas coisinhas, assim, me deixaram um pouco chateada. Mas, vamos deixar de blá, blá, blá. E vou mostrar pra vocês, tá? É uma caixona. Enorme. Enorme, gente. São dois livros. Um livro é de uma série que a autora tá escrevendo. Pelo que eu vi, ela vai lançar a continuação agora. Acho que em maio, se eu não me engano. Vai ter continuação. E o outro é... Acho que o outro é o primeiro... Não sei se é o primeiro livro de uma série também ou se é um livro único, sabe? Ajuda aí, mãe. Pega aí a caixa, por favor. Ó, gente. A caixa vem até que... Embalada, assim, bonitinha, né? Vem com a fitilha e tudo mais. E, gente, não dá pra eu abrir a caixa com vocês, porque a caixa é pesadinha. Mas, tampinha tirada. E, por dentro, vem assim. Dá pra ver? Dá. E aí, eu vou pegando e vou mostrando pra vocês, tá, gente? É muita coisa. Melhor eu mostrar primeiro os livros ou eu mostro primeiro os brindos? Não dá pra achar dos brindos. Ó, gente. Veio esse mini poster. Esse é de Fire Obsession, o nome do livro. Então, esse é o primeiro mini poster. Aí vem... Dentro de um saquinho desse, hein? Satisfação. Porque prazer é só na cama. E sacolinha diabética. É o que vem escrito aqui nesse bichinho. Aqui, gente, vem... Três bombons. Um mini caramelinho. É, então, os bombons, gente. Os bombonzinhos. Aí vem os marca-páginas. Então, tem... Ah, é uma trilogia. Tá? O do Fire. É Fire Obsession. Marca-páginas. Então, por dilema, você escolheria a lealdade ou o amor? Ó. A autora é a Brits, tá, gente? É Eduarda Brits. Aí, o nome do personagem é Trevor. Ou o personagem masculino. Então, marca a página dele. Lealdade é validada entre tempestades. O nome da... Tá, tem duas mulheres aqui. Eu acho que a protagonista é a Sarah. Não sei de certeza. Mas tem esse da Sarah. Eu sinto o vermelho. Eu sinto o poder. E tem a Miranda. Que é... Mas não vai ser tão fácil assim. Então, é isso. Aí vem... Um mini... Um mini card. Como fanart. Então, talvez a personagem seja a Miranda, gente. Porque é cabelinho preto. A Sarah tem cabelo... Laranja. Ah, foi laranja. Loiro. Então, talvez seja a Miranda. É. Aqui. Essa daqui eu acho que é a Miranda. E essa daqui eu acho que é a Sarah. Mas, pelo que dá pra ver, ele fica com a Miranda, né? Então... Enfim. Mas bonito, né? E tem a ver, eu acho que... Eu não sei se eles são confeiteiros. Um dos dois é confeiteiro. Eu não sei. Mas tem Nutella envolvida no meio. Tá gravando, né? Aí vem... Um cardzinho pra playlist, gente. De Fire Obsession. E do outro livro que eu comprei, que é Sugar. Então, é um cardzinho só pra quem quiser ouvir a playlist. E vem mais cards. Ó. Dos três. O Trevor, Miranda e Sarah. Um só da Miranda. Um só da Sarah. E outro do Trevor. E acabou o saquinho. Aí, gente, tem o do outro livro, tá? Sacolinha horteleira. E a mesma coisa do outro, do lado de satisfação e tal. Gente, aqui tem mais um bombonzinho de caramelo. Esse daqui é uma delicinha, esse bombom. Aí veio um marca página também do livro. Sugar. Mil Problemas e Um Sorriso, tá? Os marca páginas são todos na mesma pegada, gente. Veio também um card do casal. Que eu também achei lindo esse card. Aí veio, do mesmo jeito, o negócio lá de playlist. Sim. E veio mais fanart, gente. Que... Não vou saber dizer o que é isso. Sei. Ó, gente, não sei o que é isso. Mas... Sim. Isso é uma torre Eiffel. Isso aqui, ó. Acho que é a torre Eiffel. Isso deve ser bolinhos? Não sei. Aí um saxofone. E um bolo. Gente. Vamos continuar. No ar. Veio também... Um... Como é o nome disso? Um crachazinho de VIP. Tá bom. Vip... Vip Scott. Leitora exclusiva. E é todo... E é todo... Todo coisadinho, gente. De VIP Scott. Ó. É lindo. Não? Aí veio as velas. Ó. Ah. Deixa eu mostrar logo isso. Veio uma chave. Veio uma chave, ó. Num chaveiro. Com VCH 315. Deve ser o número do apartamento, alguma coisa assim do tipo. Ou do estabelecimento, não sei. Mesmo chavezinho com chaveiro. E aí eu vou mostrar as velas pra vocês. Ó. Essas velas são da Fire Obsession. E essas velas são de chuva. Vou abrir primeiro a da Fire. Tá? Pra mostrar pra vocês. Primeiro vem Mia Rose. Que é limão e mel. Ai, tem um. Pera, gente. Aí abriu. Ó, gente. É assim por dentro. É bem... Bem cheiroso, gente. Esse é o sabor limão e mel. Aí tem... Esse daqui, gente, é de lavanda e avelã. Trevor. Aí, esse é cheiroso. Ó. Muito. Nossa, esse é cheiroso. Amei. E... O terceiro... É o da Sarah Scott, de morango. Aí, esse deve ser... O meu favorito será esse. Não, mas esse é meu favorito. De morango, ó. Gente. Gente, essas chaves. Olha. Essas velas são muito, muito cheirosas. Gostou? Muito boas. E essas aqui é do livro Sugar. Então, vai ser dos personagens de Sugar. Ainda tá gravando, não tá, mãe? Está. E tá cheirinho bom. O primeiro é de Alice Labuyof, de melancia. Nossa, vai ver que é um de melancia, será? Isso é bom. Deixa eu coisar pra não quebrar muito. Não, é só uma fitinha mesmo. Assim. Pronto. Que lata. Abre essa lata. Essa lata não tá vindo, não. Vai abrindo e entregando. Dá a tampinha pra mostrar. Ó, gente. O da Alice Labuyof, de melancia. É cheiroso. Mas esse é mais fraco. Esse é mais fraquinho. O cheiro desse. Meu Deus. Hum, esse chão. Me dá. Cacau. E aí, gente. Esse é Dom Velez de cacau. O sabor. Ó, eu mostro pra vocês. Nossa. Esse é muito cheiroso, gente. Muito. Muito cheiroso. Vim até com um chocolate. Nossa, muito bom. E esse, gente, é o da Elisa Bueno, de caramelo. Também. Nossa, muito cheiroso também. Cheirinho caramelo mesmo. Muito bom. As velas são muito boas. Só que na imagem, elas pareciam ser uns potinhos assim, sabe? E não esses de latinha. Mas enfim, né? Veio também, gente, um kit de shampoo, condicionador e sabonete de sugar. É, esse eu acho que é o shampoo. É, shampoo. Com essência de cacau velez. Cheiroso. Cheiroso. Só que aqui, no meu cabelo, uma lavada já era. E o condicionador, que também é com essência de cacau velez. Cheiroso também. E esse é o sabonete. Também com essência. Não vai dar pra abrir, gente, porque ele tá todo num pacotezinho. Mas, enfim. Deve ser o mesmo cheiro. Aí vem, gente, um... Um... Como é o nome disso? Um envelope. Com... Esse é o envelope do Fire, do Fire Obsession. Aí, abre com cuidado pra não rasgar o adesivo. E nem... Nenhuma coisa. E aí, gente, vem dentro... Isso aqui que eu não faço ideia do que é. Um cartão. Scott White. Dia 15 de novembro de 2022, 10 anos. Celebre nossos 10 anos de empresa entre as luzes intensas de um projetor nostálgico. 10 horas na mansão Scott. Deve ser alguma coisa relacionada ao livro, né? Um convite, né? É, um convite que deve ser de algum momento, algum evento do livro. Que passa no livro. Veio também uma passagem aérea. Também veio... Coisinha. Ó. Passagem Ross. Bonito, né? Veio também... Flander? Flander? É. Flander verde? Bonitinho. Não sei pra que é. Veio um potinho de mel. Ai, que legal, ó. Potinho de mel, gente. Ah, esse aqui eu achei bem bonitinho. Veio... Um Nutravo by Reed, que é um biscoitinho de Nutella. Que eu vou já devorar. E veio, gente, um... Acho que é um chaveiro. Ah, não venceu. Venceu? Uhum. Sério, né? Vale do atacete do quarto. É discurso. É sério, mãe? É sério. Venceu o discurso. Mas vai pra o bucho. Ah, isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é... Chaveirinho? Um chaveirinho com um fuê. Uma batedeira. Não vai dar pra ver todos os pingentes, gente. Tem o que mais? Um coisinho de medir. Isso aqui. Um dado. E um bolo. Ó, cheio de pingentezinhos, gente. Não vai dar pra vocês ver todos os pingentezinhos, não. Mas é vários pingentes. E aí... O pôster do livro Sugar. Também muito bonito. Veio também mais um envelope. Nesse envelope tem Alice e Elias. Quinta de Roseira ao Entrada de Santo Isidório. Fevereiro 14 de 2024. A vida não é cor de rosa, mas nada impede que você pinte de cor que quiser. Viz convida a sentir a essência do amor rosado em nosso casamento. Convite de casamento. E agora os livros, gente. Meu Deus. Ai. Ai, gente. Vem um breguacinho pra botar no coisinha de mel. Embregaça. O primeiro livro é Fire Obsession. Né? O... O 1, primeiro volume. Né? Aí vem uma obsessão por fogo. Mas não imaginei que fosse me apaixonar pelo fogo. O livro é extremamente grosso. É um baita de um calhamaço. E é uma jacket. Ó. Duas. Então... A jacket toda é assim, ó, gente. Que eu acho belíssima a jacket, tá? Eu preferia que a capa fosse de verdade essa daqui, né? E esse é a capa normal, sem a jacket. Com certeza. Deixa eu cantar. Eu prefiro a fanart, gente. Mas enfim. Vou ler a sinopse pra vocês. Por dilema, você escolheria lealdade ou amor. Por interesses financeiros obscuros, funcionários da famosa Scott Media entram num caminho promíscuo, sem retorno. Sarah Scott, presidente da empresa, é anfitriã das festas mais escandalosas que o mundo já vira. E obrigatórias a qualquer um que quiser ser alguém por ali. Mia Ross é a ambiciosa nova bolsista. Veio do Brasil em busca de liberdade e planeja aprender tudo o que puder em um novo emprego. Mas o que ela não sabia era que os hábitos dessa empresa são mais estranhos ou excitantes do que ela poderia sequer imaginar. Trevor White, diretor criativo, está preso por uma dívida de lealdade a uma situação da qual não vê saída e detesta cada minuto. Precisa que alguém mude, mas não pode permitir que nada perturbe a frágil realidade equilibrada que construiu com tanto esforço. Por isso, quando a nova estagiária chega, a Scott Media, e a ameaça desmoronar seu mundo, ele lutará com todas as forças para não cair num tipo de tentação muito mais perigosa que a luxúria. O amor. Ai, por dentro. Vê autografar. Ai, gente, que lindo. Nossa. Que lindo. Aqui, ó. Tente, não. Não. E vê autografado, olha. Vê autografado. Para Ingrid, uma tentativa de escrever Malhe com açúcar. Ninguém escreve meu nome certo, mas tudo bem. Fazer o quê? Nossa, o livro é muito bonito, gente. Tá dando pra ver, né? Tá. Ó. Porque tô com medo de abrir. Tem gatilhos. Tô com medo de rasgar, minha filha. Minha mãozinha é pequenininha. É lindo. O livro. Ó, começa assim. Ai. A diagramação é um pouquinho pequena, gente. Ó, foi lá. Pode baixar mais o livro. Hã? Pode baixar mais. Isso. Mostrando um pouquinho a diagramação pra vocês. É um pouco pequena, tá? E tem 650 páginas, tá? E continua em Fire Relation. E o livro não vai se passar no Brasil, né? Como a gente se viu. A gente se viu. A gente viu. O segundo, gente. E o último. É a última coisa. Aqui. É. A última. É o livro Sugar. Tá? Que é o outro livro dela. O Herdeiro e a Confeiteira. Esse livro também é belíssimo. Ele é bem menor. É uma Jacket também. Vou mostrar pra vocês. É uma Jacket também, ó. Que muito mais bonito. Isso aqui era pra ser a capa. Né? Essa é a autora, tá, gente? É a Varda Brits. Uh! E esta é a capa normal, né? De Sugar. Ó. O livro é bem mais fino. Vocês podem ver. Por dentro, ele também é todo enfeitadinho, ó. Também vem autografado para Ingrid Malhen com açúcar. Valeu. Por dentro ele é assim. Ele é bem parecido com o outro. Tem gatilhos também, gente. Aviso de gatilho. Juramento. Prefácio. Ui! Ó. Prefácio. Ele é todo enfeitado. Ele é bem parecido com o outro. Tá assim, por dentro. A diagramação também é igual. O outro também tem uma borda. Só que é na parte de baixo. Ah, é. E aí, gente. Esse tem... Esse tem... 377 páginas. É bem curtinho, tá? E vai ter continuação, ó. Continua em... Estou. Estou. Não sei. E a sinopse é... Sem namorado. Quase sem teto. E sempre suja de confeitos. Sem muita escolha, Liz entra de penetra no concurso. E acaba tendo a sorte de vencer com os brownies bueno. Mas não imaginava que seu chefe seria tão grosseiro. Ela cozinha com carinho. Ele cozinha com grosseria. Mas os dois sentem água em comum um pelo outro. Uma atração fervente com uma grande colher de açúcar. Muito legal, gente. Gente, eu adorei de verdade. Assim, os livros são muito bonitos. Os brindes são muito bonitos. Eu só fiquei um pouquinho chateada mesmo com a demora. Né? Que... Eu acho que a autora, ela poderia ter feito isso melhor. Ter explicado um pouco melhor pra gente. Se ela via que em novembro, como tinha a Bienal, não ia ser possível. Ela poderia não ter dito que a venda seria enviado em novembro. Por exemplo, a Tatiana Biasi, quando a gente compra os livros dela mesmo, que é uma autora também nacional e independente, ela não estipula quando vai ser enviado os livros pra gente, sabe? Ela só estipula quando vai ser aberto e o final dessa pré-venda. E avisa que quando vai enviar os livros, envia um e-mail. Isso meio que não deixa a gente tão ansiosa assim pra receber os livros do que quando já tem um prazo pré-definido. Então, assim... Já? Então, assim, gente. Isso só me deixou um pouquinho chateada. E também porque na... Na... Na ilustração da compra, as velas pareciam ser em potinhos. Se eu tiver uma imagem, eu coloco aqui pra vocês. Pra vocês entenderem. E realmente não foi assim. Mas, enfim, eu amei. Eu acho que vale a pena. E se tiver as continuações, eu vou comprar se eu gostar desses livros. Eu espero que eu goste. Tá? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem comprar livros na Amazon ou qualquer outra coisa na Amazon, usa o meu link. Vocês não irão pagar nada por isso. Eu irei receber uma porcentagem da Amazon. E isso vai ajudar com que a gente cresça aqui no canal, né? Então, se vocês quiserem me ajudar, eu ficaria muito feliz. O link fica na descrição. Também vou me seguir nas minhas redes sociais, que é o Instagram, TikTok e o Scooby. Que também o link fica nas descrições daqui do vídeo. Tá? Eu peço que vocês também curtam o vídeo. Comenta aqui embaixo. Compartilha. Me digam se vocês já leram esse livro. E se inscrevam no canal. E ativam o sininho de notificações pra assim que chegaram... Assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. Tá bom, gente? Também vou lá entrar no meu clube de leitura. Eu vou deixar o link também na descrição. Tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tchau! 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 E aí